Imagens da procissão, dos ternos de Congada e dos grupos de Caiapós. Registros da festa de São Benedito que acontece em Poços desde 1904 e culmina no dia 13 de maio, quando se comemora o dia da abolição dos escravos no Brasil. A mostra Valeme São Benedito foi escolhida para exposição no Museu de Poços em comemoração ao Dia Internacional do Museu e faz parte do trabalho de conclusão de curso da jornalista poço caldense Jesuane Salvador. Fiquei fascinada, apaixonada pela cultura popular de Poços, pelos Congados de Poços e comecei um trabalho de registro fotográfico dessas manifestações com o objetivo de concluir com esse trabalho o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso com habilitação em jornalismo. A Semana de Museus é programada pelo Ministério da Cultura através do Ibranca, Instituto Brasileiro de Museus. Ela sempre acontece na segunda ou terceira semana de maio. Esse ano está acontecendo de 13 a 19 de maio em todos os museus que participam da semana. O Museu Histórico e Geográfico de Poços fica no casarão conhecido como Vila Junqueira e conta com um grande acervo, mobiliário dos primeiros moradores da cidade, fotografias que registram a passagem de pessoas ilustres, obras dos artistas de Poços e muitos outros. Um acervo bastante diversificado que está à disposição do público interessado, pesquisadores, estudantes e os nossos turistas de maneira geral. O Museu de Poços foi fundado em 1972 durante as comemorações do centenário da cidade. Atualmente, de 13 a 14 mil pessoas passam por aqui por ano. Normalmente, isso tem uma influência muito grande das férias, principalmente as férias de julho, mas o período de férias de dezembro e de julho, normalmente o número de visitantes aumenta significativamente. O Museu Histórico e Geográfico de Poços